Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Especial Intervista com Francisco Paciente. Natural do Ebo, província de Kwanzaa Sul, nasceu em abril de 1987. Veio a Luanda em 1995, fugindo dos conflitos armados na altura. Ele que tem a formação em jornalismo de imprensa, gestão empresarial pela GDI Brasil e formado em Direito, é ativista social, é líder juvenil, é diretor da MEP e finalmente presidente da NATA, Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola. O senhor é realmente um homem de muitos ofícios. Bem-vindo. Bem-vindo. Boa tarde à TV Belas. Boa tarde a todos os taxistas. Pois bem. Sr. Francisco Paciente, quando olha para o seu histórico, o que sente quando vê a posição que ocupa hoje? Bem, eu nunca me senti tão confortado com aquilo que sou. Sou uma pessoa de sonhos, gosto muito de sonhar alto e eu ainda não me sinto alcançado. Portanto, mas, de fato, sinto que alguma coisa foi feita da minha parte. Sinto que sacrifiquei a minha infância para que hoje possa ser aquilo que sou. Mas o caminho ainda é grande, o caminho é longo, digamos, e ainda temos muito para fazer nesta vida enquanto jovens, sobretudo num país que carece muito da nossa entrega para podermos alcançar estes desafios da juventude. Portanto, acho normal. Aquilo que sou hoje é muito normal e muita gente é assim. Então, é tudo o que sempre imaginou e não sonhou. Bom, não é tudo. Eu não gostaria que, há quase 35 anos que tenho, ainda estaria, pois embora sou líder da maior organização juvenil angolana, mas gostava de ser mais, gostava de servir mais à juventude. Então, falta mais alguma coisa. Mas o próprio contexto não ajudou também, não é? Estamos num país que oferece poucas oportunidades, mas estou feliz por estar a defender uma classe social, sobretudo por se tratar de uma classe vulnerável, discriminada, e sou daqueles que, por natureza, gostam de questionamento, gostam de saber porquê que um determinado grupo deve viver assim. E pronto, estou feliz por estar a defender essa classe de taxistas. Sr. Francisco, disse há pouco tempo que não é tudo. Falta mais alguma coisa? Falta alguma coisa. Bem, penso que ainda temos que trabalhar muito e não podemos nos sentir descansados no pouco que fizemos. Ok. Ainda recorda bem como foi a sua infância? Sim, muito bem. Olha, eu vi, eu cheguei a Luanda em janeiro de 1995. Só sei que fiquei cerca de mais de oito dias num caminho, porque eu vi por cima de caminhões para chegar a Luanda. E a viagem era muito conturbada. de 6 quilômetros que tínhamos que descer para sermos revistados num ambiente de guerra, de muita ameaça. Enfim, foi muito difícil. E vi com a minha tia, que já não está em vida, ficámos a viver em Luanda, cerca de doze primos e irmãos. Está bem. E tínhamos que todos trabalhar para garantir a subsistência familiar. Parece engraçado, mas sei que o senhor vendeu mecate. Gostaria de nos contar como foi a sua experiência? Olha, esta história é muito grande. Eu vendi de quase, quase tudo. Mas pode resumir. Eu já vendi mecates, aquilo que a minha tia fazia, e distribuía a todos os membros da família. Eu tinha qualquer coisa como oito, nove anos, e tínhamos todos que ir para o mercado. Depois, mais tarde, passei a vender água fresca. Mais tarde, passei, conheci alguns engraçadores no mercado onde eu vendia, sobretudo nas paragens. Estamos a falar do Imbondeiro, do Rocha Pinto, onde eu cresci. E entendi ser sapateiro e engraçador de sapatos, porque era até tempo de guerra, e os militares paravam muito naquele espaço para engraxar as botas. E pronto, para se familiarizar com militares, porque eu tinha muito medo de ver aquele ambiente de farda, me tornei um engraxador de sapatos, e fui engraxando sapatos dos militares e de alguns funcionários naquela altura. E anos depois, comecei a chamar nos táxis, lá mesmo. Foi então ali onde ganhei esse sonho de um dia vir a ser motorista de táxi. Pois é, Sr. Francisco, parece que foram mais momentos difíceis. Quando o senhor lembra isso, o que te vem à alma? O que o senhor sente? Olha, eu não consigo contar muito essa história, porque sou capaz de chorar. Fico emocionado, quando eu fico a contar a minha história, sobretudo, de 1995 até ano 2000. Então o senhor sentiu muito sofrimento? Muito. Não vivi a minha infância. Eu me lembro, em 2003, já quase, já jovem, tive que comprar uma bicicleta para refletir aquilo que eu não consegui na infância. Uma bicicleta, se dizem meninos. E meu tio dizia, você já é grande, por que está a comprar essa bicicleta? Um outro, meu tio, irmão dele, dizia, não, ele não viveu a infância. Nunca teve oportunidade de guiar um carrito, de brincadeira, uma bicicleta, se calhar ele sente ainda isto. Portanto, a minha infância não foi vivida. Essa história é muito interessante, senhor Francisco, e tudo isso só para sobreviver, para ter algo para comer. Exatamente. Para ter algo para comer. Me lembro ter, depois disso, eu fiquei na paragem de táxi e um militar trouxe dois bidões de água, vinha do serviço, e disse, menino, controla esses dois bidões de água que eu vou chamar a minha esposa para levar os bidões. e fiquei quase dez minutos a controlar os bidões. O senhor depois deu-me qualquer coisa como se... como duzentos guanzas atualmente, porque é um valor que chegava para comprar um pacote de bolachas, um pacote de biscoitos. E eu peguei naquele dinheiro, comprei biscoitos e montei uma mesa de frente ao nosso quintal para vender. E a minha tia dizia, tira esta onda, estas bolachas. Eu disse, não, o tio fulano me ofereceu duzentos guanzas, e eu não poderia gastar assim, tendo em conta a situação que vivemos. Comprei bolachas para vender. Naquela altura, a bolacha vendia-se uma a uma no pacote. Tu abrias o pacote, a pessoa chegava, pagava, tirava uma bolacha. E vinha um outro cliente, tirava a outra. Não se comprava como fizemos agora. Tudo isso, enquanto muito jovem ainda? Muito. Adolescente mesmo. Sr. Francisco, é de facto uma história muito triste, mas eu penso que é uma vitória hoje, não é? O senhor estar onde está. O que a Nata representa para o Sr. Francisco? Bem, a Nata é um instrumento de luta para a valorização da classe de taxistas. ela foi criada na época de 2014, 2015, por um grupo de jovens do qual eu não fazia parte, não é? Estamos a falar do Sr. Rodrigo Catimba, estamos a falar do Sr. Francisco Lourenço, o Antônio, estamos a falar do Alexandre Barros, estamos a falar de um grupo de jovens que naquela altura criaram a Nata. Já chegamos até aí, na verdade queremos saber o que representa a Nata para o Sr. Francisco? Sim, como dizia, ela representa um instrumento de luta para a defesa dos direitos dos taxistas. Ela foi criada para este fim, para além da defesa dos direitos legítimos dos taxistas, também um instrumento de moralização da classe. Nós temos uma classe um tanto quanto ainda desorganizada e nós reconhecemos isso enquanto taxista e é preciso que haja jovens com ideias para constituir uma organização que cuida não só do direito dos taxistas mas também na moralização, sensibilização para que os taxistas um dia tenham e vão ter daqui a pouco alguma dignidade naquilo que fazem para que essa atividade seja mais valorizada, mais respeitada e os taxistas sejam considerados como um cidadão normal, um trabalhador como a Elisabeth que é jornalista e outros da função pública e privada. A Nata para mim é esse instrumento, é essa enxada de trabalho. Ok. Sabemos que o senhor Francisco começou a fazer táxi nos anos de 2013 a 2005. 2013 e 2018. Foi em 2013? Bem, a minha atividade de táxi teve várias épocas. Ok. A época profissional que eu considero profissional legal é 2003, é verdade, 2003 a 2005 é que eu fiz táxi na condição de infratório, digamos. Pois. Trabalhava 2003, 2005 eu não tinha idade para conduzir. Pois, quando o senhor trabalhava sem carta, é realmente engraçado. não tinha idade para conduzir. E ainda é muito menino. Sim, ainda é muito jovem. Foi muita ousadia. Pronto, era a alternativa, como sabem, quando, dizem, quando a fome bate a porta, ou seja, sim, bate a porta, a moral sai pela janela. Portanto, o momento em que estávamos a viver, tendo um meio de transporte, um turismo, de um tio, de um parente, que deixava que a gente usasse, mesmo sem idade para conduzir, nós tínhamos que aproveitar, falsificar algum documento, e depois, naquela época, em que o país ainda carecia de alguma fiscalização, do ponto de vista da legalidade das coisas, foi fácil adquirir uma carta daquelas do Kazenga, chamadas do Pau Preto, para começar a atividade e manter a subsistência familiar. Isto durou também muito pouco, como sabem, o crime não compensa, até em 2005 já não era possível circular com aquela carta de condução. Tivemos que optar por via da legalidade para conseguir uma outra atual. Ok, e agora, o senhor Francisco é crioucedor de leis, porque fez direito, nos remetendo a data de 2003 a 2005. O senhor Francisco já falou as multas que eu tinha na altura? Não, não, mas este meu confesso público, não é? Até dizer que comecei a minha vida assim, na ilegalidade, até 2005. Então, continua a repetição até agora. Não, 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 penso que moralmente quem é de direito consegue reconhecer, não é? Que um determinado infratório está a confessar, não é? que a inflação não foi cometida para o dolo, não é? Mas foi uma situação de extrema necessidade e sabemos que, do ponto de vista de direito, isto tem os seus atenuantes e aconselhamos as pessoas a não passarem naquilo que eu passei, porque cada momento é um momento e aquele momento exigiu um pensamento adequado adequado à situação. Portanto, penso que os nossos jovens atuais já não têm nada que passar, não têm que passar por isso, porque o país está muito mais aberto, tem muitas instituições ao serviço dos motoristas, dos taxistas e penso que estamos a caminhar bem. Ok, sei que em 2016 entra para a Nata, 2016 entra para a Nata, desculpa, e em 2019 torna-se presidente da Nata, o que nos tem a dizer? Exatamente, eu entrei a Nata em 2016, já era taxista profissional a qualquer coisa com três anos e em 2016 eu já tinha terminado o ensino médio no curso de ciências econômicas e jurídicas e sempre questionei por que que essa classe é tão discriminada e quando ouvi o surgimento de uma instituição como a Nata que defendia o direito dos taxistas a primeira coisa que eu fiz era procurar e me inscrever como membro. Fui dando o meu melhor até que me tornei secretário do município de Belas por essa organização. Não sonhava tanto liderar o que eu pensava é um dia criar uma instituição igual. caso a Nata não satisfizesse os meus interesses do ponto de vista da defesa dos direitos dos taxistas mas fui dando o meu contributo do ponto de vista jurídico à Nata e fomos caminhando até que um dia em Assembleia Geral a Nata ou seja os membros da Nata escolheram para liderar essa instituição. Perfeito. Senhor Francisco eu sei também que alguns associados dizem que têm desviado fundos para benefício próprio. O que nos tem a dizer? Será que isto é verdade ou simplesmente acusações sem fundamentos? Não. Isto bem, eu penso que a Elisabeth está se referindo a uma outra época da Nata. Eu me considero o símbolo da transparência interna no que diz respeito. Não, mas ouvimos mesmo. Está bem, está bem. É normal, as pessoas aí devem falar. Olha. Os membros da Nata sabem quem eu sou do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da democracia interna. Nós, digo nós, quando começamos a liderar a Nata em 2019, a primeira coisa enquanto líder, o que pensei fazer inicialmente é instituir democracia interna e descentralização administrativa. Ou seja, a Nata nunca tinha mais de 12 estabelecimentos de atendimento público anteriormente. Em 2019, o que nós fizemos é fazer com que os secretariados dos municipais funcionassem e assistam. se quer dizer que o senhor está limpo, porque o senhor nunca desviou fontes da Nata para benefícios próprios. Limpinho. Está limpinho. Tenho a ficha limpa. Dificilmente a Nata um dia terá problema do gênero, porque são muito transparentes por natureza. Considera-se um ótimo presidente? Bem, daquilo que ouço dos meus associados e daquilo que faço são um líder transparente. E agora, pensa em liderar quantos anos mais? Tem uma data específica em que pensa em sair da presidência da Nata? Penso, depende dos membros. Do ponto de vista estatutário, nós temos um mandato de 5 anos. Ok. E eu só consumi um ano do meu mandato. ainda tenho muito para dar. Portanto, nós começamos uma jornada muito grande que tem a ver com o projeto da profissionalização da atividade de táxi. Estamos a falar da carteira profissional e da inscrição dos taxistas na segurança social. E, portanto, sei que durante o meu mandato este desiderado será alcançado. Portanto, ainda temos muito por fazer. Os taxistas confiam no Francisco Paciente e vamos trabalhar com todos para que... Já agora falando de profissionalismo, sei que o senhor foi recebido pelo senhor vice-presidente da República, Bernardo de Sousa, que nos tem a dizer. Exatamente. Se tratava essa reunião. Antes da reunião com o vice-presidente, nós tivemos no dia 26 de novembro com o senhor presidente da República, onde apresentamos as preocupações ligadas à profissionalização. Perdão. Isto resultou num segundo encontro já no dia... No dia nove de novembro... De dezembro, perdão. Com o vice-presidente da República para constatar, ou seja, receber o dossiê daquilo que foram as propostas avançadas no encontro com o presidente da República. e pensamos que o processo está a caminhar. Antes disso, já tivemos várias outras ocasiões de trabalho com o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, com o próprio Ministério dos Transportes e com outras instituições públicas e privadas para a materialização deste projeto que é a profissionalização para dar dignidade, respeito e valorização ao taxista. Sim, senhor Francisco, mas o que levou-lhe a chegar até o senhor presidente da República foi por uma... Vice-presidente, desculpas, foi por uma questão de profissionalismo para os taxistas ou meramente uma questão política? Bem, acho que foi uma questão do profissionalismo, ou seja, da solicitação, da preocupação sobre a profissionalização da atividade, porque o encontro acontece dias depois do encontro com a sua silência, senhor presidente da República. E, como sabem, o encontro com o presidente da República durou apenas cinco minutos de intervenção. Não era suficiente para dizer tudo. Eu acho que o vice-presidente da República chamou-nos para ouvir mais de nós naquilo que é a nossa visão sobre a profissionalização. Levamos o dossier, falamos quase uma hora com o vice-presidente da República, ponto a ponto naquilo que o nosso dossier apresentava. E penso que foi por esse motivo. Agora, se são situações políticas, eu não consegui ter essa interpretação. Mas, como governar política é para governar, espero que se for por uma questão política seja no âmbito da resolução das preocupações desta juventude da classe de taxistas. Bem, mas também tem-se dito por aí que a ANAT tem ajudado na mobilização e locomoção dos militantes da UNITA. E tem-se dito também que, desculpa, as doem pela, e tem-se dito também que tem recebido dinheiro por isso. Não, isso não é verdade. Nós somos uma instituição independente. e nunca e nunca deixamos de dizer isso a qualquer político. A ANAT é uma instituição independente, reconhecida pelo Estado angolano e com uma associação que trata deste segmento da atividade, como sabe, nós em Luanda temos 17 mil associados. Nas demais províncias temos 5 mil, temos um total de 22 mil associados. estes associados, uns são militantes do MPLA, outros da UNITA, da Casa CE e de outros partidos políticos. Nós somos a partidária enquanto líderes e temos a obrigação de conduzir o grupo independentemente da cor partidária. As instituições políticas e partidárias que contactam a ANAT contactam na perspectiva de facilitar o acesso ao transporte se uma instituição, ainda que não forem pela UNITA, uma empresa, quiser alugar alguns diássos para uma determinada atividade, nós facilitamos, mediamos para que eles cheguem até os taxistas. Mas sabemos que nas eleições passadas a ANAT ou os associados da ANAT tiveram a responsabilidade de distribuir militantes do MPLA para certos comícios. É normal que isso tenha acontecido. Isto não significa que a ANAT tenha algum pacto com o MPLA ou com a UNITA. Tal como me referi a pouco, essas instituições no ato da campanha, algumas delas solicitam transporte. Mas isso pressupõe que a ANAT recebeu alguma comissão por isso. Não, não, não recebe. O pagamento é feito diretamente aos taxistas. O que nós fizemos é convocar os taxistas e dizer que uma determinada instituição, independentemente se é partidária ou não, pretende alugar X e A com o pagamento de X. Não é, senhor Francisco, aconteceu isto? Não, não confirmo. Eu não estava, não era presidente da ANAT e não posso confirmar isso. Só sei que na minha, na vigência, na minha vigência como presidente ainda não aconteceu. Alguns partidos políticos ligam para nós, às vezes, para solidarizar-se daquilo que passamos. Estou a falar do próprio MPLA, da UNITA, da Casa Cé, ligam-nos como instituições, cada uma delas independente e nós conhecemos o nosso trabalho que é lidar com todos, não é, com todas as instituições e não escolhemos cores partidárias para atender. Portanto, não temos pactos com nenhum partido político. Então a ANAT está comprometida com o país e não é uma solução partidária. Exatamente. Estamos comprometidos com o país, de facto. Por isso é que as nossas ações, além da defesa do direito dos taxistas, nós somos um grupo de pressão ao governo para a realização do sonho de um direito econômico e social do taxista. Também contribuímos naquilo que é nossa responsabilidade social a contribuir para as administrações públicas. Nós, nesta fase da convite, investimos muito nesse processo de sensibilização, investimos no processo até de alborização, de pintura de pavimentos, de muita coisa que a administração pública devia fazer e nós ajudamos até com os nossos recursos no âmbito da nossa responsabilidade social, sem olhar para qualquer cor político partidária. Olhamos o país, olhamos a juventude e olhamos para os taxistas. senhor Francisco, tem o conhecimento que a sua presidência arranja bolsas de estudos, seguramento de saúde, o que tem a dizer sobre isso? Pois é, no âmbito da nossa responsabilidade social, nós trabalhamos com a juventude, conhecemos a realidade da juventude, eu próprio sou exemplo disso, que graças à atividade de táxi consegui fazer o ensino superior e nessa perspectiva temos estado a bater porta de outras instituições para nos conceder algumas oportunidades, quer de formação profissional, quer de formação acadêmica. Foi nessa perspectiva que a Nata conseguiu, por via de uma outra instituição, do Grêmio Juvenil, 150 bolsas para o exterior e por via de algumas instituições públicas, também conseguimos algumas bolsas para formação profissional. Nós estamos a viver agora um momento difícil por causa da Covid-19 em que os taxistas precisam rearranjarem-se, ou seja, precisamos conhecer outras formas de viver. É nessa perspectiva que nós aconselhamos os taxistas a conhecerem outros ofícios e nisto arranjamos por via do MapTES e das outras instituições vagas formativas para que os taxistas além do táxi comecem a fazer também outras coisas. Senhor Francisco, além do MapTES, nós como televisão temos o interesse de saber quais são outras parcerias que a Nata tem na realização de todos estes projetos? Bem, nós se tivermos que enumerar parceiros vamos ficar muito tempo. Nós temos centenas e centenas de parceiros e cada um atua num determinado âmbito. Por exemplo, para a formação profissional nós sabemos que nada melhor do que o INEFOB que é uma instituição do Estado focacionada à certificação e à formação da juventude em vários campos do saber. Para a formação acadêmica também contactamos instituições de ensino superior não quero aqui fazer publicidade que também nos concedeu algumas bolsas internas boa parte das quais com participadas com uma propina muito útil. A senhora Francisco, a regia acabou de dizer que também a asseguradora projeto está convosco. O que tem a dizer? Ok, nós trabalhamos também com a Proteja Seguros e a estabilidade segura. São duas grandes instituições que também têm estado a apoiar a Nata para que a Nata consiga se mover. Como sabe, a nossa instituição é sem fins lucrativos e precisamos de instituições de apoio de empresas para manter o arrendamento da nossa instituição sem depender 100% das cotizações que ainda é um problema que enfrentamos. Os associados quer da Nata quer de qualquer instituição não são regulares em termos de pagamento de cota e as associações devem ser dinâmicas, devem ter parceiros sociais para conseguirem se manter no mercado associativo. a caixa agora pode falar um pouco mais dessa asseguradora para que os seus associados e também os taxistas saibam qual é a importância da mesma na nossa união? Exatamente. A Proteja Seguros é uma instituição que trabalha com a Nata já há algum tempo. Ela oferece preços de qualidade serviços de qualidade a preços baixos para exclusivamente para taxistas. Por exemplo quem vai a Proteja Seguros que não seja taxista num outro estabelecimento que não seja da Nata paga muito mais do que quem vai para a Nata. Ou seja eles têm qualquer coisa como 20 25% de descontos nos pagamentos de seguro desde que seja membro da Nata. além disso oferece-nos também assessoria jurídica paga os nossos advogados os taxistas da Nata sempre que se deparam com problemas com conflitos com as autoridades têm advogados garantidos já já pagos por essa instituição. Portanto é uma grande valia termos a Proteja Seguros porque é ela que ajuda-nos a trabalhar naquilo que é a materialização do sonho do taxista. Já agora a direção da Proteja isso fizemos publicidade vamos cobrar. Também senhor Francisco o que senhor Francisco acha sobre o trabalho dos taxistas cá em Angola acha que são valorizados? bem atividade de táxi é uma atividade passo-termo de extrema importância Angola sobretudo Luanda sem táxi é inimaginável por exemplo se olhar para aquela paralisação de 2015 e uma paralisação que realizamos recentemente em Cacoaco em junho de 2020 dá para notar que não é possível ter uma Luanda sem táxi atividade não é valorizada ainda mas sentimos que há alguma vontade política das autoridades em realizar este sonho da Nata e dos taxistas de serem dignificados de serem valorizados isto também depende muito da nossa entrega nós como associação que detemos boa parte dos taxistas das propostas que apresentamos da nossa responsabilidade enquanto associação e enquanto taxista isto poderá convencer as autoridades para que acelerem o processo da materialização deste desiderato que é a legalização da atividade de táxi portanto é ainda uma atividade discriminada mas sentimos alguma vontade não é por parte das autoridades em sairmos da situação em que nos encontramos agora então mas já se tem falado de uma carteira profissional do taxista exatamente essa profissionalização começa por isto nós entendemos e isso consta da nossa proposta que a profissionalização além das instituições públicas nós sugerimos haver uma instituição independente por exemplo temos a ordem dos advogados temos a ordem dos médicos e nós podemos ter uma câmara uma câmara nacional de taxistas porque ordem trata-se de de uma associação de profissionais cujo requisito é ter o ensino superior nós somos taxistas achamos que podemos ter uma câmara e já temos já instituímos que vai albergar todas as associações de táxis não é? para fornecer informações de taxistas e a câmara vai trabalhar com as instituições públicas com o ministério dos transportes com os institutos públicos sobretudo ligadas aos transportes e a formação profissional isto é que vai resultar numa formação que tem a ver com ética de ontologia profissional relações humanas aos taxistas estamos a falar do motorista e do cobrador a toponímia também que tem que conhecer bem a cidade conhecer bem o código de estrada uma espécie de uma reciclagem independentemente que tenhamos passado já na escola de condução esses elementos são importantes para que o indivíduo tenha uma carteira profissional esta carteira é numerada e este número da carteira deve estar na parte traseira e frontal da viatura ou seja o passageiro vê logo a viatura número 8 está subindo a viatura número 80 se for molestado pelo cobrador pelo motorista ou se deixar algum bem no interior do veículo ele sabe que o veículo é número 80 é número 100 basta ligar para centrar nós sabemos que quem é o possuidor da viatura número 80 ou 100 é o Antônio ou o João e nós sabemos onde é que está tanto isso dá segurança dá segurança conforto aos utentes aos passageiros é isso que nós precisamos agora além da dignidade que isso pode oferecer ao próprio taxista porque terá carteira profissional estará inscrito na segurança social e deste modo será igual a Elizabeth e outros funcionários poderão concorrer em pé de igualdade sempre que houver algum concurso público para a habitação para automóvel para qualquer outra oportunidade porque seremos iguais do ponto de vista social é de facto mesmo muito mas muito interessante e o que falta será que falta muito para que esta ideia se materialize pensamos que não as propostas foram apresentadas temos vários encontros ainda por fazer com as autoridades e achamos que está no bom caminho precisa estar no bom caminho nós vamos para um curtíssimo intervalo esperemos que fique ligado a nós e voltamos já já o grupo uma sample multimédia em parceria com a TV Belas leciona os seguintes cursos apresentador de televisão e reportagens e mais curso de operador de câmera drone edição de vídeo e produção de TV inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas pacote com direito a refeição diária telefones 932 53 98 05 e 995 42 74 71 estamos localizados no Morro Bento junto à Metropolitana atenção estágio garantido para os melhores formandos TV Belas feito com amor para a sua casa Olá bem-vindos de volta à especial entrevista com o Francisco Paciente Sr. Francisco voltá-me da nossa conversa o senhor acha que é possível viver só do táxi é possível sustentar famílias é é possível é possível o táxi chega a ser muito mais rentável que qualquer outra atividade por exemplo do táxi nós temos um estudo não é de rendimento do taxista então se a fizesse poderia ser taxista seria normal aliás temos senhoras taxistas foi até recentemente uma nossa colega no município de Belas taxista e foi assaltada a viatura e portanto nós temos muitas mulheres a conduzir nossas associadas taxistas e cobradoras olha em termos de gênero podemos ter aí 5% 5% entre motoristas cobradoras e administrativas aquelas que trabalham nos nossos gabinetes locais e também nas placas de táxi mas agora pode aproveitar as nossas câmaras para incentivar que ainda não faz exatamente eu incentivo mesmo as senhoras a fazer em táxi porque estudos que nós fizemos revelam que um cobrador uma cobradora pode ganhar melhor que um funcionário de uma instituição privada de uma pequena média empresa pode estar a pagar menos que aquilo que fizemos na atividade de táxi a diferença é a dignidade é a estabilidade de emprego essa estabilidade que nós estamos a pedir agora às autoridades que haja para não termos que todos por exemplo nós somos Luanda tem cerca de 50 mil táxis nós controlamos cerca de 17 mil em Luanda em Luanda se não fôssemos taxistas estaríamos todos a solicitar empregos a encher as filas desses concursos públicos que também não não pagam quase nada do ponto de vista da dignidade social tanto com táxi conseguimos fazer a vida conseguimos ter a casa própria com táxi é possível custear os estudos para a família e para o próprio motorista dá para viver normalmente no táxi dá para se tornar um micro empresário com dinheiro do táxi o que temos que fazer e nós temos essa responsabilidade é exigir do governo que reconheça essa atividade para que os taxistas tenham dignidade e se sintam trabalhadores e também alguma alguma educação financeira da parte dos taxistas porque temos alguma dificuldade em gerir pequenos os rendimentos que temos e por não termos uma atividade formalizada digamos muitas vezes os taxistas pegam o dinheiro que conseguem diariamente e que não é pouco e acabam por gastar porque dizem isso não é um emprego depois terei um outro emprego isto é só apenas um passatempo e perdem a oportunidade de gerir bem aquele dinheirito e se tornar um futuro empresário quer do ramo do táxi quer de um outro ramo portanto dá para viver do táxi uma vez que diz que o táxi é uma profissão podemos assim dizer digna e sabemos que ainda é muito discriminada hoje em dia deixaria o seu filho ser dancista? Bem os meus filhos já não vão a tempo se fossem mas se a atividade fosse profissionalizada ou seja formalizada já há algum tempo se as pessoas tivessem dignidade nesta atividade fossem respeitadas e o que estamos a fazer seria normal que o meu filho ou qualquer indivíduo fazer praticar atividade de táxi porque é um serviço normal é um serviço até público faz falta a sociedade tem que haver alguém para fazer portanto os meus filhos se calhar já não vão a tempo porque eles tiveram a oportunidade de ter um pai que não viveu a infância deles e começamos a arranjar condições muito cedo e eles eu tenho uma filha de aproximadamente 14 anos já porque eu comecei a ter filhos muito cedo fruto do meu sofrimento e agora tens quantos filhos desculpa eu tenho quatro filhos e quatro filhos somos africanos podíamos ter mais estamos a fazer muitos filhos exatamente e a minha a minha primogênita já está a fazer o ensino médio portanto os meus filhos tiveram a sorte de ter um pai que começou a trabalhar muito cedo e se calhar não não preferirão essa atividade de táxi mas é normal que um ou outro seja taxista até porque é a profissão do pai então o senhor sente-se orgulhoso disto? sim eu fiz a minha vida no táxi eu sou jurista sou presidente da Nata mas eu vivo o táxi tenho táxis fui motorista e agora sou dono de táxis e portanto é muito normal que qualquer parente meu filho ou não venha a ser taxista até porque estamos a lutar para dignificar a atividade e temos que considerar o táxi como uma atividade normal ok ok muito bem senhor Francisco gostaria que deixasse uma mensagem de conforto para os taxistas que nos assistem já que estamos mesmo já na reta final ok eu queria começar primeiro para as autoridades na verdade nós estamos aqui somos taxistas e representamos essa classe queremos deixar a nossa recomendação que o processo da profissionalização da atividade deve ser um fato estamos a começar o ano 2021 apesar das dificuldades econômicas forçadas pela covid é importante que o executivo comece a comece não porque já começou continue a trabalhar para a profissionalização da atividade aos taxistas é importante que observem trabalhem com algum sentido de responsabilidade social com algum sentido de solidariedade social e aquilo que temos estado a acompanhar que tem a ver com a especulação de preço algum exagero no que diz respeito às rotas esperamos que não volte a acontecer neste mês neste final de janeiro em diante porque somos jovens e temos que sonhar alto o nosso sonho não pode ser aproveitar-se de um pacato cidadão que também nada tem para ganhar uns 150 quanzas a mais o nosso sonho deve ser a profissionalização da atividade para termos dignidade e com a dignidade e a proteção social vamos conseguir resolver os problemas do taxista enquanto chefe de família e desta juventude portanto é preciso que tenhamos boas práticas para convencer ainda mais o executivo a olhar para nossos problemas esta recomendação que deixo e agradeço aqui a TV Belas pela oportunidade e os taxistas também agradecem ok desde agora convido-lhe a publicitar aqui na TV Belas sobre a Nata e já deixa dizer que os preços aqui a tabela de preços é razoável não só para o senhor mas também para quem nos assiste esperamos esperamos que seja de fato nós precisamos trabalhar sobretudo com uma televisão dinâmica feita para os jovens e nós temos muito para dizer com a nossa uma entrevista de 30 a 40 minutos não é suficiente para dizer o que a Nata oferece para os seus associados 2021 está repleto de muitas oportunidades para os taxistas e para a juventude e para fazer chegar essa mensagem precisamos de um canal como este de uma televisão dinâmica esperamos que a nossa direção a direção da Nata contate e haja bons resultados com a TV Belas para que possamos trabalhar em vários projetos sociais em 2021 que assim seja como o senhor já acabou de dizer uma entrevista de 30 a 40 minutos não é suficiente por isso já agradecemos pela sua presença e esperamos tê-lo numa próxima ocasião ok muito obrigado saudações aos taxistas líderes de staff e Luana e no país estamos juntos ok assim encerramos mais uma edição do programa especial entrevista com Francisco Paciente e prometemos voltar mas antes fique ligado a nós através do site www.tvbelas.com ou ainda através do Youtube e Facebook TV Belas aceita-nos que somos TV Belas feito com amor para a sua casa e aí e aí Obrigado.